De volta com o Vitória Fashion, agora na segunda parte do quadro Transformação. Você viu no bloco anterior que nós escolhemos a última transformanda de 2013. Ela mora em Cariacica, o nome dela é Josiane, ela tem 33 anos. E no bloco anterior ela passou horas no salão de beleza, pintou, cortou os cabelos, fez as unhas, uma bela de uma maquiagem. E agora eu estou aqui em Itapuana, loja Marci de Vila Velha. Encontrei com a Laís Hoffman, na verdade nós já conversamos com a Josiane, ela perdeu 60 quilos. Vai começar 2014 com o pé direito, não vai? É uma grande mudança e a gente quis transparecer isso no visual dela. Mostrar que ela pode valorizar mais o corpo, se sentir mais segura, mais à vontade com essa nova mulher que ela é. Agora eu quero começar com essa produção que tem branco em cima, rosa embaixo. Apesar dela não gostar muito de bermuda, a gente colocou essa produção para mostrar para ela que ela pode sim já começar a explorar esse tipo de comprimento. Com uma bermuda mais compridinha, mais soltinha, ela consegue esconder aqueles pontos negativos e consegue ficar despojada, ficar fresca para o verão. A gente está chegando em uma época super quente e o rosa, ele traz mais frescor para o visual, principalmente porque está com branco. E é o tom do verão, né? Exatamente, é o pink, que é uma cor muito forte no verão. Foi nessa produção que ela experimentou quatro modelos de óculos das Óticas Paris. Nós trouxemos esse mais espelhado, que tem a cara do verão, tem esses também um pouco mais clássicos, que deixam ela com cara de rica, né? A gente brincou, mas na verdade ela gostou desse, que é um modelo mais tradicional. Ficou um pouquinho menor no rosto dela, ela se sentiu mais à vontade. Ela gostou também do espelhado, mas esse foi o que bateu e falou assim, não, sou eu, né? Eu acho que ela se identificou, se sentiu linda, que é o que a gente busca, né? Que a mulher sai daqui se sentindo maravilhosa. Laís, essa produção que a gente está mostrando agora já é uma produção com uma calça de linho, que também vestiu super bem. É, a calça de linho, além de fazer aquele papel, de esconder as imperfeições, é fresca, porque linho é um ótimo tecido para se usar no verão. E sem falar que é escura, então suaviza o quadril largo também. E a blusa que tem essa estampa, a estampa da Marcy, que é uma marca que explora bastante as estampas, e ficou meio camuflado com esse colar, que é um colar de porcelana. A gente fez uma brincadeirinha com a estampa de porcelana nas duas peças, tanto na blusa quanto no colar. É divertido e tem tudo a ver com o verão. É cor, estampa, colorido. E traz informação mais uma vez para a parte de cima, que é onde a gente quer chamar atenção, valorizar, chamar atenção para o rosto dela. Esse colar de porcelana lindíssimo é da loja Metal Nobre. Todos os acessórios que ela usou, né? Braceletes, anéis, brincos, são dessa loja que já recebeu muitas peças agora para o alto verão, principalmente coleções para as festas de final de ano, viu? Vale a pena ir lá ver de perto. Laís, vamos para o longo agora? Eu gostei desse vestido, fresco também, num tom que acabou valorizando também ela, que é branquinha. A gente brincou falando que é o vestido do Réveillon, né? Que ela já está com o look pronto. E ainda tem um cinto que traz mais uma informação bacana, uma informação de moda interessante. Mais uma vez, chama atenção e valoriza a parte superior do corpo. E ela usou uma rasteira, o que deixa o look mais confortável se ela for passar um Réveillon na praia. Então é uma opção gostosa de usar e que valoriza o corpo e a silhueta dela. E esse vestido também é de linho, né? A gente sempre foca nas estampas da Marcy, mas ela também possui peças assim como essa. Eu estou gravando na loja aqui de Itapuã, em Vila Velha, que também tem muitas opções brancas, opções coloridas para quem prefere passar o Réveillon. Então vale a pena vir aqui e ver de perto. Laís, para encerrar, essa produção que você também explorou o longo, mas é uma saia e uma saia com uma leve transparência, o que eu gosto muito. Deixa o visual mais leve, apesar de ser preta. Então a gente esconde o que ela não quer mostrar, mas a gente não fica com aquele ar pesado e carregado, que não tem muito a ver com o verão. E aí pra completar, a clássica combinação de preto e branco, que não tem erro, fica super elegante. E até um look que ela pode levar pra noite, né? Mesmo estando de rasteira, porque ela tá bem composta, ela tá elegante mesmo estando de rasteira. E esse PB também aparece na bolsa. A gente tá mostrando aí essa composição super bacana. Todas as bolsas que ela usou, os sapatos, tem também essa rasteirinha que ela usou nessa produção. São da recém-inaugurada loja Couro e Companhia na Praia do Canto. A loja recebeu muitas opções agora pro alto verão, tem carteiras lindíssimas também. Eu, se fosse você, iria conhecer antes do final do ano, viu? Laís, foi uma boa consultoria, encerramos o ano, né? Com chave de ouro, eu acredito. Ah, eu acho que proporcionar essa oportunidade de mudança ainda maior na vida de alguém, principalmente com o ano novo começando, é o mais legal. E o que eu gostei é que ela já começou sozinha esse processo de mudança. A gente só tá dando aí aquele empurrãozinho. Só pra arrematar com chave de ouro. Ela tá aqui, obrigada, Laís. Por favor, eu sei que você tá cansada, né? É difícil ser modelo? Um pouquinho, mas a gente faz esforcinha, né? Fala pra mim o que você achou desse dia. Ah, foi sonho, né? A gente sempre vê em TV, acho que nunca vai acontecer com a gente, de repente um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, muito bom. Muita gente cuidando de você, muitos profissionais, né? Eu tô sentindo que você tá até um pouquinho emocionada. Não, eu tô, vocês falando, eu fiquei emocionada, assim, porque realmente é uma mudança muito grande na vida da gente, né? Eu imagino. É, então a gente vê, assim, tudo acontecendo de uma vez num dia, muito bom. Você vai continuar esse processo? Eu sei que você já me confidenciou, que tem algumas coisinhas que você quer. Você é nova, né? Tem 33 anos, você falou que já fechou a fábrica, então a partir de agora é cuidar mais de você também. É, eu pretendo, né? O que me incomoda muito são minhas varizas e agora pra frente eu pretendo tá cuidando dela, já que eu fechei a fábrica antes, o problema era arrumar um bebê, já consegui e tal, tá tudo certo agora. Agora é só me cuidar um pouquinho. As peças que você experimentou aqui hoje, quais que você gostou mais? Ó, ser sincero, o vestido verde, o ano novo, ele é lindo. E ano de esperança também, né? Com certeza, acho que tem tudo a ver, né? Quer ver como você chegou até aqui? Vamos lá, né? Veja o antes e o depois da Josiânia. É, a Josiânia merecia esse presente, não é verdade? Ela vai começar 2014 com ainda mais vontade de dar continuidade ao projeto de emagrecer e recuperar a autoestima. E em janeiro vamos voltar a gravar esse quadro e se você também quiser começar 2014 com o pé direito, não deixe de se inscrever. Acesse folhavitoria.com.br barra moda e beleza, clique no banner do quadro que fica do lado direito do blog, preencha seus dados, mande uma foto e pronto. Quem sabe em janeiro você não desfila por aqui. Participe! Transformação Fashion Oferecimento Estúdio Wallace Menezes, você linda todo dia Maxi, para mulheres que encantam Em 2014, renove sua vida por completo Órticas Paris Metal Nobre Metal Nobre, nove lojas na grande vitória E couro e companhia No próximo bloco, a lingerie da virada As cores e os seus significados para usar no Réveillon Eu volto já Órticas Me 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 Legenda por Sônia Ruberti